Olá, aqui é a própria Jack. Eu quero te convidar para resolver comigo uma questão de língua portuguesa da Banca Sebrasp que aborda o conteúdo acentuação gráfica. Vamos lá? Banca Sebrasp PM de Santa Catarina 2023. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos. Bem, para fazermos essa questão vou fazer aqui uma breve revisão. Na língua portuguesa nós temos vocábulos tônicos e vocábulos átonos. Os vocábulos átonos são aqueles vocábulos em que nós não temos uma intensidade na pronúncia. São pronunciados assim de um modo mais fraco. E são aquelas palavras que na língua portuguesa exercem ligação entre outras palavras, servem de apoio. Por exemplo, as preposições. Eu vou dar aqui de exemplo a preposição com. O com é um vocábulo fraco, certo? E, em contrapartida, nós temos os vocábulos tônicos. O que são vocábulos tônicos? São aqueles vocábulos que apresentam uma sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É aquela sílaba pronunciada com mais intensidade, com mais força, ok? Entre as palavras que apresentam sílaba tônica, temos palavras que apresentam a acentuação tônica e as palavras que recebem a acentuação gráfica. Como assim? Bom, as palavras que apresentam a acentuação tônica são aquelas palavras que apresentam uma sílaba tônica que não é acentuada. Exemplo, a palavra parede. Nós temos aqui como sílaba tônica, que é pronunciada com mais intensidade, com mais força, o re. Ok? Então, parede é uma palavra que apresenta a acentuação tônica, que se opõe à palavra com, que é átona, ok? Bom, e a acentuação gráfica? É aquela acentuação que é marcada na escrita com o acento agudo ou com o acento circunflexo quando falamos de sílaba tônica. Exemplo, a palavra maré. Nós temos aqui o ré, que é a sílaba tônica da palavra, que é aqui, que apresenta aqui o acento gráfico agudo no é. Nós temos algumas regras de acentuação gráfica, tá? E a acentuação gráfica para a sílaba tônica será ou o acento circunflexo, que é utilizado para indicar ali o som da vogal mais fechado, que nós fechamos mais a boca para falar, e temos o acento agudo, que é empregado quando nós abrimos mais a boca para falar ali a vogal. Então, o circunflexo é um som fechado, indica um som fechado, e o agudo indica um som aberto. Então, aqui, com esses acentos, nós fazemos a acentuação gráfica com relação à sílaba tônica. Bem, com relação à sílaba tônica, nós temos algumas classificações dependendo da posição que a sílaba tônica ocupa no vocábulo. Então, nós temos vocábulos oxítonos, ou palavras oxítonas, né? Temos vocábulos paroxítonos, ou palavras paroxítonas, e temos vocábulos ou proparoxítonos, ou palavras proparoxítonas, certo? E aí, com relação à posição, nós vamos observar o seguinte, as três últimas sílabas da palavra. Bom, aquela palavra que apresentar a última sílaba tônica é classificada como oxítona, um vocábulo oxítono. O vocábulo que apresentar a penúltima sílaba tônica é paroxítono. E o vocábulo que apresentar a antepenúltima sílaba tônica é proparoxítono. Então, proparoxítono, ok? Podemos ter palavras com outras sílabas, mas isso não conta pra gente. Nós vamos observar sempre as últimas sílabas, certo? Temos também palavras com uma única sílaba que são acentuadas. E aí, essas palavras, quando são acentuadas, são acentuadas obedecendo a regra dos monossílabos tônicos. Ok? Agora, vamos partir para a análise dos itens, com essas regras em mente. Bom, carcerária. Nós vamos fazer aqui a separação silábica da palavra para observar a posição da sílaba tônica e relembrar alguma regra, né? Algumas regras. Bom, item 1, carcerária. Car-ce-ra-ria. Aqui, podemos perceber que não é a última sílaba tônica, é a penúltima. Então, essa palavra é paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba tônica é a mais forte. E aí, com relação à regra das paroxítonas, nós temos uma regra que diz que as palavras paroxítonas, terminadas em ditongos orais crescentes ou decrescentes, são acentuadas, certo? Bom, nesse caso, nós temos aqui um ditongo, que é composto por uma semivogal e uma vogal, na mesma sílaba, certo? E aí, a palavra carcerária recebe a acentuação por isso. É uma palavra paroxítona, terminada em um ditongo. Estratégias. Estratégias. Bom, a palavra estratégias também é uma palavra paroxítona. E podemos observar que ela também é terminada em um ditongo, no caso, seguido de S. E a regra é a mesma, acentuam-se as palavras paroxítonas, terminadas em ditongos seguidos ou não de S. Ditongos orais seguidos ou não de S. Certo, pessoal? Bom, então aqui é a mesma regra. E tem dois, além e já. Além, eu tenho aqui uma palavra que é de sílaba e a sílaba mais forte é a última, portanto, é uma palavra oxítona. Há uma regra de acentuação das palavras oxítonas que diz que devemos acentuar as oxítonas, terminadas em em. Agora, o vocábulo já, já é um vocábulo monossílabo e ele é um monossílabo tônico, tá? Há uma regra de acentuação dos vocábulos monossílabos que diz que os vocábulos monossílabos tônicos terminados em O são acentuados. Ou, perdão, em A são acentuados. Nesse caso, então, a regra é diferente, diferente, ok? Bom, item 3. Política. Eu tenho aqui po-li-ti-ca. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba tônica. Então, aqui eu tenho uma palavra proparoxítona. E a regra diz o seguinte, a regra mais simples. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Próximo. Por exemplo, jurídico, política, né? Todas as palavras que são proparoxítonas devem ser acentuadas, tá? E aí, ju-ri-di-cos é uma palavra também proparoxítona acentuada. Certo, pessoal? A regra aqui é a mesma, portanto, eu tenho a item 1 e item 3 com a mesma regra, tá? E no item 4 eu tenho E e A. O E é um monossílabo tônico, né? E a regra de monossílabos tônicos diz que o monossílabo tônico terminado em E deve ser acentuado. Então, é essa a regra dos monossílabos. Agora, o A aqui, gente, na verdade, esse Azinho aqui com esse acento não tem a ver com sílaba tônica. Eu tenho aqui a preposição A que se fundiu aqui com o artigo A, né? Então, o A mais A é marcado graficamente com acento grave. Então, esse acento aqui, o acento grave, não tem a ver com a sílaba tônica. Tem a ver com a fusão de dois A's. O A preposição, que é exigido por um termo anterior, e o artigo, que é admitido por um termo posterior, certo? Então, o acento grave não tem nada a ver com o acento agudo da nossa sílaba tônica ali, tá bom? Então, não é a mesma regra. Resposta certa, letra A. Então, por meio dessa questão, podemos fazer a revisão de alguns itens como acentuação gráfica, acentuação tônica, classificação da palavra quanto à sílaba tônica. Vimos algumas regras de acentuação gráfica com relação à sílaba tônica e também o uso do acento grave. Eu vou ficando por aqui e desejo a vocês excelentes estudos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.